Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje eu vou estar voltando com mais um teste de outra DRM, da sequência dos vídeos que eu estou fazendo, eu já fiz na sequência para vocês da origem, agora fiz da Oplay, e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês aí da Diodi, o Diodi Galaxy, e vamos ver como é que está rodando essa loja aí, sem mais delongas, vamos direto aqui na página do Lutris, a gente vê aí, tem essa versão que está funcionando Gold, está vendo? Então como ele está com medalha de ouro, está funcionando muito bacana, a versão é essa, ela não é a última versão, depois eu vou mostrar para vocês como atualizar, mas eu gosto de testar essas versões aqui, experimental, está vendo? Ela tem, se bem que essa aqui tem mais tempo, ela tem seis meses, essa aqui tem, não, se bem que essa também tem três meses, tem essa aqui, está um mês atrás, um mês e três dias, então vamos usar essa aqui, vamos pegar essa aqui mesmo, que vocês vão instalar, essa aqui é a última, vamos clicar aqui, eu já tenho um prefixo ali instalado, tá? Eu vou mandar instalar, aqui na minha Home, como eu estou mandando, totalmente separado do que eu já tenho ali instalado, eu vou dar um avançar aqui, e vou adiantar o vídeo aqui para não ficar muito grande, aqui é muito chato, vamos lá, então. Bom pessoal, então acabou de acabar aqui o nosso instalador, tá? Ele acabou de instalar de Odisse, se nós viermos aqui e olharmos aqui, ó, ele vai ter duas instaladas, tá? Eu vou dar fim de Close aqui, para mim ver qual que é a minha, para mim não atrapalhar a minha instalação, ok, então esse aqui, ó, Home, tá vendo? Então esse é o meu, então eu vou colocar a informação como texto, essa é a minha, é a nova, tá? Então aqui que a gente vai dar uma passada de olho aqui para ver, tá? Ele está rodando com o TKG 4.4, porém a gente já tem aqui, ó, várias versões na frente, eu já vou mudar de uma vez aqui, ó, a última 4.16, vocês já podem ativar aqui se quiser o E5 e o HUD, aqui na parte, e aqui na parte de, acho que eu gosto de colocar o HUD, né? Não perder tempo, eu vou colocar uma aqui, tá? Não perder tanto tempo. Vamos lá iniciar nosso teste aqui, vamos ver como é que vai proceder. Olha lá, agora eu vou fazer o login e já volto aqui na sequência aqui, vamos lá. Bom, pessoas, então aí, ó, instalou a nossa loja, tá? Deixou maximizar aqui que eu vou utilizar no máximo, a gente vê, tá? Em informações, é o TKG 4, já está disponível aqui, ó. Olha só, R$57,00, está saindo o mesmo preço do S-Team. Vamos aqui no suporte, configurações aqui, apesar de ter colocado, de selecionar o beta aqui, eu não consegui testar o beta ainda, tá? Eu não sei como é que faz para atualizar o cliente, e como da última vez que eu instalei, eu tenho certeza que eu não estou utilizando o último cliente, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. 1.2, está vendo? O que nós estamos usando? Deixa eu ver qual versão que é aquela que está baixando ali. 1.259.21, está vendo lá? Então ela está bem atualizada. A última vez, eu não consegui, inclusive, acho que eu até tenho um cliente desse ali, né? Tem isso. Tem ele instalado. Então, da última vez, eu não consegui fazer a instalação automática aqui, o que eu fiz, tá? É só lembrar que está a versão 5.7, afinal. Vamos sair e finalizar a nossa loja aqui, tá? Vamos fazer o mesmo processo como a gente fez o downplay aquela hora, botão direito, run, xe inside prefix, tá? Vamos lá em downloads, vamos procurar aqui o cliente de OD, que eu não sei o nome dele, não lembro. Aqui, ó, Galaxy 1.259. Dois cliques, ele vai abrir, a gente vai fazer a instalação normal, ó, lá dentro disso está atualmente em execução. Então, peraí. Vamos cancelar. Vamos matar todos os processos aqui, ó. Espera um pouquinho, vamos de novo, em downloads, e Galaxy. Agora nós vamos atualizar aqui, tá? Aceito o contrato, não preciso criar de criminário de trabalho. O trabalho é até pouco, é bem simples. Simplesmente você vai baixar o cliente e instalar ele novamente aqui, para atualizar. Apesar de estar inscrito no beta, eu não consegui fazer a... Eu não consegui logar aqui no cliente beta. Queria muito fazer o teste aqui, mas eu não sei por qual motivo eu não consegui iniciar, mesmo estando inscrito. Eu acho que tem que receber algum convite, não chegou para mim esse convite. Mas, enfim, aqui já dá para a gente se deliciar já com os jogos. Bom, pessoal, então carregou o nosso cliente, tá? Podem ver lá em cima, lá, ó. Tá, 1.259 beta. Funcionando direitinho, bonitinho. Bom, não sei onde... Não me lembro, eu mexo pouco aqui na G.O.D. Então, eu não sei muito... Aí aqui, ó. Não precisa nem reiniciar, olha lá. Ok, beleza. Vamos na biblioteca. Eu tenho alguns jogos aqui, tá? São poucos. Todos os jogos de graça. Nunca peguei um jogo, tá? Nunca cheguei a comprar. Bom, eu vou fazer um teste nervoso aqui já da próxima vez, tá? No momento eu não vou trazer jogo para vocês, mas eu vou estar trazendo o Shadow Warrior 2 aqui. Testando, ou então o Soma. Vou pensar em um dos dois aqui, qual eu vou baixar, beleza? Então, tá aí, galera. A instalação, vocês viram e não tem segredo, tá? É basicamente, é baixar e baixar novamente o cliente atualizado direto do site. E tá rodando através do cliente aqui para estar atualizando bonitinho, certinho. Logo, tá tudo bonitinho, os jogos aqui. É só fazer o teste de vocês aí, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.